Na Na E 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 Na 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 E Como Mani Mananajangana Como Mani Mananajangana Na 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 E Se, se assim acordasse Antes de Na Na E Chegar e começasse a chorar Senhor Mandava Amarrar Na Na E Ixi Batá Na Na E Na Na E Na 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 E Na 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 E Na 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 E Na 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 E Na 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 E Como Mani Mananajangana Como Mani Mananajangana Na Na E Nanaê, nananayana, Nanaê, 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 Nananayana Como uma irmã, Nanajangana, Como uma irmã, Nanajangana, Nanaê Mas Nanaê se incorporava de Nanã por o quê? E não sentia a pancada doer Nanaê Nanaê, nananayana, Nanaê, 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 Nanaê Cinha, cinha, minada, embalada No cantar da negrotina, nanaê Herdou todo o seu ser Hoje em noite de luana É cinha, cinha Quem vai dançar na mujunga, nanaê Na, naê, na, 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 Na na é, na 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 e Na na é. Na na é. Obrigado.